E aí o Jô de novo, deixa eu baixar aqui pra ficar legal, então eu tive que voltar daqui mesmo, que é a primeira fase e a segunda como vocês viram na thumbnail, vamos, partiu, então vamos brincar, eu sou o André Marcílio, tamo junto, vamos lá, eu tô apanhando pra chegar aqui, não vou negar, eita, ele é muito bom cara, você, eu tô doido pra chegar numa fase do tapete, tô doidinho, 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 aqui é uma aventura e atrás da outra, eita, quase que eu apanho aqui, vai embora, os caras aqui não brincam não, gente, eipa, deixa eu tirar esse negócio, morreu, morreu, agora volto, Tô aqui tranquilinho, eita, eu tô jogando esse monte que não mata, e morri, é, comecei bem, comecei bem, Comecei bem também, comecei bem, comecei bem, pra jogar o conselho contrário, né? né? Tem que passar dessa fase. Primeira e segunda. Que essa aqui faz parte da primeira tá gente? Então. Eita, não tô conseguindo nem sair do tapete, parece que eu tô doidão. Tô não. Tô comi salada. Eita, tô errando os botões aqui, tá dando ruim. E, 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 vai. Então vamo bora. Vamos embora. Eu não tô aqui pra brincadeira não, meu irmão. Essa fase vai ter que ser muito devagarzinho, porque eu não consigo passá-la, então aqui Eita, eu tô, às vezes, ah, você tá dando mole, não, não tô dando mole, é porque o controle não ajuda, é o controle aqui do visor que vocês estão vendo, entendeu? Eu tô tentando chocar, e é difícil, eita, e agora, quem poderá me defender, eu tenho que ter medo, vambora, por aqui mesmo, opa, vamo, segundo vídeo da, ai, da série, aqui eu não posso dar mole, quase que eu dei mole, se não é o tapetinho, tava lascadinho, até rimou, aqui eu vou devagar, né, porque eu já sei ali que eu não posso dar mole, né, pra passar, vamo ver ali, eu tô vendo, então tá dando pra ver, e morri, é difícil, gente, não é fácil não, entendeu? É difícil, eu vou passar, eu sou ruim mesmo, não liga não, a gente vai rir, eita, o cara vem aqui, só na mamota, né, se lascar, rapá, fica, ah, não, eu não pulei, eu não pulei, não, 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 caraca, mano, eu tô difícil, velho, vai, vai, Aladim, cara, é muito difícil, ó, quase que eu tomei uma porrada ali, cara, é difícil, gente, cavalo, olha só, eu fui direto da flecha, aí eu vou te matar, vai, pronto, vai, cototo, vai embora, olha lá, eu apertei! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dois. Acho que é só três. Perdi. Dois. Eu tô muito burro. Vambora. Olha, eu te pego, Merck. Agora eu já sei como você morre, seu lazaretto. Ih, eu já perdi um pão aqui. O que é isso aqui? Não, tá bom. Tudo bem. Será? Já entendi o que é que eu tenho que fazer. Vou correr dele, não sou burro. Agora que ele dá a facada. Agora já era. Porra, eu não consigo, cara. Olha lá. Eu não consigo. Ai, morri. Ai, eu consegui dar uma porrada. Pelo menos ele me deu três. Olha lá. Caraca, mas será que eu vou conseguir? Tá doido, velho. Pão pra quê, meu filho? Tá tudo cheio. Agora eu preciso de pão. Obrigado pelo pão aí, irmão. Valeu. Pelo pãozinho. Será que eu vou conseguir passar, mané? Na moral mesmo. Não tô com a chave aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ih, tem que pegar o pão aqui. Vamos lá, né? Vamos lá. Já tomei um. Nem vi. Mané, na moral. Tô conseguindo. Não tô entendendo tu não, hein, viado. Olha lá. Não tô entendendo. Hum, 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 hum. Deu um frango agora. Tô com fome, não. Quero matar esse mestre. Se ele labar os 40 ladrões. Cara, na hora que ele dá a facada, eu tenho que ir. Mas ele tem que ser na hora que dá a facada e pular em cima dele. Ai. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Caraca, mané. Caramba. Último, continue. Vamos lá. Não é agora ou não. Dá pra subir ali. Vamos lá, né? Ponginho, ponginho, ponginho. Fala agora, meu filho. Fala pra ele, ponginho. Não é que ele é retardado não, gente. Então, galera, ó. Se eu não passar, eu vou encerrar o vídeo aqui. Tá? Mas na próxima, eu com certeza, eu vou acertar ele. Eu vou passar desse mestre. Vou tentar passar aqui, tá? É difícil, eu não consigo. A ideia é ir. Tá bom? Dá a ideia, dá a ideia, dá a ideia. Vou tentar matar ele. Na hora que ele dá a facada, eu tenho que pular nele. Vou tentar agora, ó. Eu já entendi como que é. Já dei duas. Eu entendi. Dei três. Será? 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 Consegui! O que é isso? Eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Agora vai ter uma paradinha maneira aqui. Ó. Pra mim tentar a primeira fase é essa aqui. Gostei, gostei. Vamos lá. É o Password. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Partiu. Vamos lá. Vamos jogar. Eita, quase que eu me... Vamos embora. Passando. Tchau, viado. Essa fase parece fácil, galera. Mas não é. Não é fácil, não. Vamos lá. 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 O que é que é que é que é? Passou! Ah! Hum! 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 E aí, opa! Peguei um franguinho. Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Tchau, viado! Consegui de novo. O jogo me deu chance, eu desperdicei. Dei mole. Dei mole ali também, o cara passa rápido. A fase do tapete eu acho que tá perto, galerinha. Ah, fala sério mano. Olha, eu tô errando coisa boba. Ué, tu vai lá pro suicídio Aladim, qual foi? Galera, esse vídeo tá ficando muito grande. Eu devo terminar ele nessa fase no próximo. Tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo passar. Tá bom? Ah! Caramba! Olha! Caraca, tá de sacanagem. 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 Caramba, naquela hora eu quase morri, quase morri aqui de novo, viu? Não vou, vou tentar ir mais longe que eu puder, ah, poxa, então vamos deixar para o outro episódio da série, valeu? Eu vou usar aquele password para continuar nessa fase aqui, valeu galera? E não deixa de se inscrever no canal, me deixa aí bem o que vocês querem ver no jogo, eu não sei jogar muito bem não, mas estamos juntos, valeu? Então é aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!